Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Tá a fim de acompanhar treinamentos de lutas para crianças e adolescentes? Então se inscreva agora mesmo no canal da Team Celere. E não perca os treinos de Mai Tai, Kickboxing e muitas outras lições. Link na descrição. Bom galera, vamos falar desse último SmackDown aí antes do Hell in a Cell que teremos no domingo. Gente, agora temos o Big D na WWE, sabe por quê? Porque não tem mais o Big E, já que ele tá securando de lesão. E aí o Drew McIntyre é o substituto dele no New Day. E aí, olha só a criatividade. Já que não é Big E, então qual que é a letra da sequência? Ó, A, B, C, D, E. Então, a letra que vem antes do E é o D. Logo, o Drew McIntyre resolveu escolher o D. Então, Big D. Vocês estão entendendo, Asso e Asino? Porque a gente tem que entrar na mentalidade do New Day. Porque se você não entrar na mentalidade do New Day, você não vai conseguir compreender toda a genialidade por trás dessa stable. Aí eles estão aí em treta ainda, adivinha com quem? Com os carinhas lá do Peak Blinders, né? Ainda. Eu não aguento mais, gente. É o tempo todo, a mesma field. E aí, gente, é a mesma treta. Dessa vez, eu nem vi o que aconteceu no final da luta. Eu imagino que o Shamos e o Red Roland e o Butch tenham se dado melhor aí pelas imagens. Porque eu não quis ver o termos disso, eu saí pra lá. A gente também teve ali um combate do Jinder Mahal contra o Carilão da Massa. Onde o Mahal venceu porque distraiu o Carilão com uma ajuda do Shunk. O Shunk, do lado de fora, fez dancinha. É isso mesmo, fez uma dancinha. E aí, com essa distração, Mahal e Shunk conseguiram ali, então, sair por cima. Então, mais um grandalhão da WWE que acaba virando dançarino. Isso é uma coisa bastante comum de ver tradicionalmente. E o Shunk é mais um desses, né? Dançou ali também com a apresentadora de ringue. Deve estar empurrando a janta. E tem que empurrar mesmo aí porque deu mole e engrena. Essa é a verdade. Não fica esperando punch, não fica esperando salário, não. Pro Wrestling é quantas jantas você consegue empurrar. O Ziggler aprendeu isso. Por isso é um homem feliz, mesmo sendo Jobber. Aí, meus amigos, a gente também teve lá um combate feminino para ver quem seria a próxima desafiante da Honda Rose pelo título feminino do SmackDown. E a Natalya acabou conseguindo vencer. Então, teremos Honda Rose versus Natalya. Confesso que isso aí, sim, é algo que eu acho interessante. Porque eles não abordaram, na primeira passagem da Honda, uma invalidade dela com a Natalya. Que era algo que o pessoal esperava, já que as duas eram bastante amigas. Era a única amiga que a Honda tinha, inclusive. Na época, o pai da Natalya acabou falecendo. Então, a WWE quis meio que adiar uma possível feude entre elas ali. E uma realtor da Natalya. E aí, agora eles devem retomar isso. Achei até estranho. Tipo, a forma como a Honda retornou e não trabalharam mais a relação dela com a Natalya. Simplesmente elas viraram inimigas do nada, porque sim. Então, vai agora, provavelmente, ser mais aprofundado. E depois da Natalya, eu acho que deveriam aprofundar também uma feude dela com a Shayna Baszler. Eu acho que isso aí já é algo mais pessoal. Já é algo que ela quer e a Shayna Baszler quer em algum momento correto, né? Bom, a gente depois também teve ali o retorno do nosso querido Madcap Moss ali. Animadaço apareceu o Madcap Moss. E aí, meus amigos, ele meio que estava furioso ali com o Corbin. Diz que ia vir por vingança. Os dois acabaram ali se desentendendo quando o Corbin apareceu. O Happy Corbin, melhor dizendo. E aí, ele estava fazendo uma puta surra ali em cima do Corbin com o uso de objetos, né? E assim, gente, eu falei isso já lá já atrás e vou repetir. Por mais que a gente talvez não leve a sério esses dois caras e essa rivalidade. A WWE está levando muito a sério. A WWE trata com importância. Corbin contra o Madcap Moss. Importância gigantesca. Ela constrói a feude, os vídeos, os segmentos, coloca estipulações nas lutas. Ela realmente se importa com esses dois. Por incrível que pareça, né? E aí, no meio dessa confusão toda, o Adam Pearce deixou ali então combinado que eles terão um combate no Hell in a Cell. E será uma no-host borrower. Aí eu te pergunto, cara, se a gente vai para um pay-per-view temática de Hell in a Cell. E eles realmente estão dando significância para esse combate, para essa rivalidade. Por que que já não joga eles dentro da jaula? Poxa, a gente só vai ter uma luta dentro da jaula, por enquanto. Que é do Cold Roads com o Seth Rollins. A não ser que agora não se de última hora aí, antes do pay-per-view começar alguma coisa diferente disso. Então, beleza. A gente não leva a sério, mas... Para ter mais uma, coloca então o Corbin contra o Madcap Moss dentro da jaula. Para que no-host borrower no pay-per-view do Hell in a Cell? Tipo, nada a ver, sabe? Meio burro esse pay-per-view. E não, gente, não teremos o Roman Reigns de novo. Ele até participou da WrestleMania Backlash para não defender nenhum dos títulos. Se é que são dois títulos, a gente ainda vai ter que descobrir. E agora o Roman Reigns também não vai defender seus títulos e nem sequer participar do pay-per-view Hell in a Cell. E talvez não participe do Money The Bank, como já foi noticiado anteriormente. E não participou do SmackDown. Então, assim, é... Ganhou os dois títulos. A gente pensou que ele poderia fazer agora um puta reinado. E não é bem isso, tá? Decaindo muito o nível para quem deveria ter aumentado o nível, né? Tá agindo igual o Broca e o Láser. Provavelmente ele tá pegando uma folga, umas férias aí. E aí deve voltar on fire a partir de julho, né? A gente acabou tendo ali, então, os seus primos aparecendo para ter um combate contra o Matt Riddle e contra o Nakamura. Aquela famosa dupla formada só por formar mesmo. Não tem nem mais o Randy Orton para dar uma relevância por cima. Claro que os deusos sobreviveram. Eles não iam perder para uma dupla dessa, né? E aí rolou lá uma confusão. Então, depois, o próprio Samizem lá também veio ali. Acabou mais atrapalhando do que ajudando. E ficou por isso, né? O substituto do Ron Warrens é o Samizem, por enquanto. Então, é... Vai ser ruim a audiência, provavelmente, desse SmackDown também. Na hora que a gente for ver os números. E tá se tornando normal, né? E a própria O Elite, essa semana, também não conseguiu passar de um milhão de telespectadores. Por mais que as manchetes foram de... Ó, a O Elite Dynamite tem grande aumento da audiência. Você vai ver o aumento. Foi de 30 mil telespectadores. Não passou de um milhão na média. Então, desculpa, gente. Parem de ser tão teniciosos. Não foi tão legal assim, né? Culpa do campeão? Quer dizer que não funcionou ser o campeão? Cara, não sei. Mas a gente não vai descobrir agora. Por quê? Porque no Rampage, Siampanka apareceu e disse Gente, quebrei algumas coisas, dentre elas o meu coração. Vou ter que dizer pra vocês. Eu vou ter que entregar meu título pro Tony Khan, porque me lesionei. Vou precisar fazer uma cirurgia. Então, não poderei mais ser o campeão que acabei de me tornar. Então, nessa última sexta-feira, então, completou 5 dias de reinado. O Siampank só teve 5 dias de reinado e acabou se lesionando. Pois é. Não veremos o reinado do Siampank ainda pelo título mundial. Vimos a conquista, mas não vimos o reinado porque ele acabou se lesionando aí. Pois é, gente. É... Vai frustrar muita gente. Não é a primeira vez, né? Ele já chegou a ganhar o World Heavyweight lá atrás, eu lembro. E aí, ele perdeu por lesão rapidamente. E aí, depois teve que voltar ano seguinte e ganhar de novo e tal. É, meus amigos. Isso só mostra o quê? Que o Siampank é um pipoqueiro. Pipocou. Quando teve a chance, o Benevente, o título mundial que ele vence, pipocou. Não teve força. Não aguentou. Não aguentou a pressão. Flopou, meus amigos. Só mostrou o quê? Mostrou que o Eric Bichon estava certo. Que o Siampank é fraco. Por isso que ele lesionou, porque ele é fraco. Ele é fraco igual os fãs dele. Por isso que vocês, inclusive, são fãs dele. Porque vocês são fracos como ele. Por isso que agora ele está entregando o título. Porque é fraco. Não sei porquê, mas eu estava engolindo isso e precisava desabafar. Tchau.